Ai meu Jesus, me permita que nada de mal aconteça a minha filha. Estela, não fique preocupada, a Bia está muito bem. Fica a fredo do Estela, a notícia é ruim, chega voando. É, olha seu Tibério, se eu quiser vai jantar que eu fico com a Estela. Eu não estou com fome. Poxa, eu tô preocupando vocês, que chato. Então, vai seu Tibério, eu já jantei. Mas eu não quero comer agora. Olha, Estela, não se preocupa que a Bia daqui a pouco tá aí. Deus te ouça. Olha, quando eu ia pro colégio, também enlouquecia minha mãe com suas coisas. Quer dizer, a gente engata no papo. Não fica prestando atenção na hora. Isso é verdade. Olha a Bia lá, gente. É aí, filha. Puxa, você acertou em cheio, hein? A Bia está sã e salva. Ele é o meu protetor. Acertou na mosca. Que mosca? Sai dessa bicicleta. Sai dessa bicicleta. Mas eu não disse, eu não disse. Olha, gente, eu não sei nem como agradecer, viu? Geraldão, Naná, ô seu Tibério, muito obrigada. Estela, se você precisar, sai. Estamos sempre às ordens. Gente, o que aconteceu? Vamos pra casa. Gente, obrigada, hein? Pra casa. Ai, meu amor. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Opa! Gente, o pau tá comendo. Gente, o pau tá comendo. Sai! Estamos entendidas? É a última vez. É a última vez que eu fico feita uma idiota na porta dessa casa, te esperando, incomodando os vizinhos. Isso tem que acabar, Beatriz. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Você não pode continuar procurando uma pessoa que não mora mais no Brasil. Pois é. Pois é. Eu tentei evitar esse assunto porque eu achei que não tinha necessidade. Bastava eu dizer pra você que ele foi embora e pronto. Mas eu não posso mais te poupar. Isso tem que acabar. Você não pode continuar perseguindo um homem que abandonou a família, foi embora do país e levou uma outra mulher a tirar cópia. É mentira! Não, é verdade! Eu não queria destruir a imagem que você tem do teu pai. Não queria, minha filha. Porque pra você o Ismael é um homem perfeito. É um pai amoroso. É um marido exemplar. Oh, minha filha. Mas não é mais possível. Mãe, eu não quero mais ouvir isso, tá? Não. Você vai ouvir porque eu não vou mais te poupar. Você não queria saber a verdade? Então agora você vai ouvir a verdade! Mãe, você tá inventando. Meu pai era bom no meu filho. Ele era o irresponsável! Mentira, mãe! Ele gostava de mim! Gostava tanto que há anos não procura saber se você tá viva ou morta! Casei com teu pai por amor. Mas eu não conhecia o lado aventureiro do Ismael. Tudo tinha que estar sempre em movimento. Ele nunca parou no mesmo emprego seis meses. Para, mãe. Para, eu não quero mais escutar. Teu pai vivia de negócios mirabolantes que nunca deram certo. A vida da gente era uma gangorra. Um dia tava tudo muito bem. No dia seguinte a gente não tinha o que comer. Fora as aventuras. Mulheres. Noites fora de casa. Filha, por favor, acredita em mim. Não, mãe. Você tá falando isso pra me magoar. Eu gostaria tanto de estar mentindo pra você. Eu quero provas, mãe. Me mostra as provas. Me mostra.